O Hotel de la Marine tem uma vista privilegiada, a histórica Praça da Concórdia, em Paris. O prédio, considerado um monumento, vai finalmente poder ser visitado por qualquer pessoa em até três anos. Construído antes da Revolução Francesa, era nele que a coroa real ficava guardada, junto com outras joias. Elas foram saqueadas no movimento que derrubou a monarquia do país em 1792. Restaram as marcas nas portas. Eles entraram por esta sala e voltaram algumas vezes durante a semana porque o edifício estava bloqueado pelo outro lado. Muitos quartos com joias foram esvaziados, apesar de a maioria das peças ter sido recuperada, algumas até compradas de volta. Nesta mesa, foi assinado o decreto que aboliu a escravidão nas colônias francesas em 1848. O hotel serviu por vários anos como o Ministério da Marinha e de Colônias do país. Por isso, tantas referências marítimas nas salas de eventos oficiais e nos quartos de almirantes. Quando o obelisco foi erguido em 1836, o rei Luiz Felipe ficou aqui. Mais recentemente, durante as comemorações pelo Bicentenário da Revolução, o então presidente François Mitterrand usou esses cômodos para receber os chefes de Estado estrangeiros. A visão da sacada para a Praça da Concórdia, em breve, vai ser acessível a muito mais gente. Depois que os oficiais navais se mudarem para um novo complexo de escritórios, o Hotel de la Marine vai ser transformado em um museu administrado pelo Louvre, que fica próximo. Uma comissão criada para decidir o futuro do prédio já recusou a proposta de um empresário com patrocinadores. Quando se vende para patrocinadores, eles se tornam compradores. Foi a ganância corporativa que motivou a tentativa de negócio. Não poderiam dar qualquer garantia do que estaria por vir. Para a reabertura do local, estão sendo discutidas ideias de novas galerias e de um restaurante com preços razoáveis. A expectativa é que o Hotel de la Marine fique pronto para os visitantes em 2015.